Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? E vamos aqui de caminhada pessoal, bora que bora! Vamos que vamos! Olha só que lindeza, gente! O perfume dessas lindas florzinhas! E eu tô aqui caminhando no meio dessa natureza, simplesmente maravilhosa aqui! São coisas lindas que só Deus faz, né, gente? Caminhada é muito bom pra saúde, para o bem-estar. E nesse ambiente aqui, melhor ainda, né, pessoal? Gente, olha só! O céu de Brasília, como está simplesmente lindo, maravilhoso! Balançar aí das árvores, das folhas, né? Quer dizer, olha só, gente, a altura, a grandiosidade dessa árvore! E vamos que vamos, né? Bora que bora, pessoal! Vamos começar o dia agradecendo e observando as obras-primas do Criador, que são simplesmente lindas! Que nós nunca venhamos perder a nossa fé e a nossa esperança no Senhor! Porque é isso que nos mantém de pé, a nossa fé nele! E o Senhor nos prometeu que jamais, jamais nos deixaria só! E a palavra dEle nos fala, não temas, porque eu sou contigo! E é muito bom nós levantarmos todas as manhãs, na certeza de que temos um Deus que cuida, que zela da nossa vida, não importa o problema, não importa o que passemos. Se nós estamos aqui nessa terra é porque Deus tem um propósito na nossa vida e nós não vamos morrer antes que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Gente, aqui tá um perfume de eucalipto, tá uma sombra tão fresca. Esse tempo agora aqui em Brasília tá muito, muito frio. A noite, então. E bora que bora, galerinha! Vamos caminhar! Vamos aproveitar as coisas boas da vida! E é isso aí, galerinha linda e abençoada! Fiquem aí com essas belíssimas imagens de hoje da Capital Federal. Um forte abraço! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo! Fui!